Meus amigos palmeirense, galera palmeirense, vamos falar aí dessa pouca vergonha que aconteceu ontem, aonde o torcedor palmeirense se empolgou, aonde o torcedor palmeirense voltou a acreditar nesse time do Palmeiras, aonde esse time tinha mais uma oportunidade, a última oportunidade de mostrar ao torcedor palmeirense que esse time do Palmeiras não é bunda mole, não é um time de pipoqueiro, vamos jogar contra o Botafogo, que é o time que está disputando contra o Palmeiras, dentro da nossa casa, com o Allianz Parque completamente lotado, e vamos fazer uma grande partida, e detalhe, o Palmeiras jogava pelo empate, e nem isso, esse time de bunda mole, foi competente de conseguir pelo menos um empate, meus amigos palmeirense, é inacreditável o que aconteceu ontem, Botafogo com todos os méritos, também algumas ajudinhas ali da arbitragem, ganhou o jogo de 3x1, meus amigos palmeirense, é brincadeira, tem muitos torcedores ainda acreditando que o Palmeiras pode ser campeão, matematicamente pode sim, porque a diferença é de 3 pontos, e falta 2 rodadas para acabar, são 6 pontos ainda na disputa, meus amigos palmeirense, muitos torcedores estão acreditando nisso, que o Palmeiras bate o Cruzeiro e o Fluminense, e o Botafogo perde para o Internacional e ganha do São Paulo, se acontecer isso, o Palmeiras é campeão brasileiro, meus amigos palmeirense, mas olha lá, será que o Botafogo vai perder para o Internacional? Também existe outra possibilidade, do Botafogo empatar com o Inter, e empatar com o São Paulo, e o Palmeiras ganhar os dois jogos, o Palmeiras também é campeão brasileiro, meus amigos palmeirense, então, desses dois jogos do Botafogo, o Botafogo tem que perder um jogo e o Palmeiras ganhar os dois, se acontecer isso, o Palmeiras é campeão, mas vamos lá, se o Botafogo ganhar do Inter, com certeza o São Paulo vai entregar, será também que o São Paulo, será que o São Paulo está com ódio do Botafogo, porque foi o Botafogo que eliminou eles da Libertadores, será? Será que eles vão querer jogar sério com o São Paulo? Será, meus amigos palmeirense? Não, eu acho que a torcida do São Paulo vai fazer uma pressão aí, para o São Paulo entregar esse jogo, então, a única possibilidade de pensar em título, é o Internacional que não perdeu ainda, nesse segundo turno, é o melhor time do segundo turno, ganhar esse jogo do Botafogo, o Botafogo joga sábado contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores, então, se eles ganharem, será que eles vão de ressaca jogar contra o Internacional? Será que eles vão ali perder o foco? Ou até mesmo se perder, abalar ali o psicológico dos jogadores do Botafogo, e eles perderem ali o foco desse jogo contra o Internacional? São coisas, circunstâncias, que eu estou colocando aqui no canal, para vocês responderem aqui no comentário, meus amigos palmeirense, ou mandando o seu áudio, ou já era, ou realmente você não acredita mais na conquista do Tricampeonato Brasileiro, porque o Palmeiras era líder, o Palmeiras jogava em casa, o Palmeiras jogava pelo empate, e o Palmeiras não conseguiu nenhum empate, meus amigos palmeirense. Vamos lá, o Palmeiras começou até bem, pressionando os caras, o Botafogo estava sentindo ali no começo da partida, o Palmeiras teve as oportunidades de fazer o gol, e não fez, meus amigos palmeirense. Gustavo Gomes, que é bom no jogo aéreo, que é bom na bola aérea, perdeu aquele gol ali completamente sozinho, era a oportunidade do Palmeiras fazer 1x0. Depois o Rony, em um cruzamento ali, se eu não me engano, foi do Estevam ou do Marco Rocha, ele completamente sozinho, bate aquela porra para o gol, errou a bola, ele errou a bola, a bola bateu, vamos dizer que aqui é a panturrilha dele, ele erra o chute, a bola bate na panturrilha dele, e vai para fora, vergonhoso aquele lance, meus amigos palmeirense. E o outro, que ele foi raçudo ali, chegou, deu um carrinho ali, chegou chutando, e ali é um gol perdido, que é uma chance clara de gol, mas foi tão azar ali, que a bola bateu na trave, nem se ela tivesse batido na trave e entra, bate na trave, bate na outra e entra, não. Ela bateu na trave e voltou e foi para a lateral, meus amigos palmeirense. É tanto azar que esse time do Palmeiras tem, pelo amor de Deus, meus amigos palmeirense. Ainda teve outras chances, o próprio Rony perdeu um gol de cabeça, aquela cabeçada, acho que foi do Marco Rocha, que ele chegou cabeçando e o goleiro do Botafogo fez uma grande defesa, depois daquele lance do Flaco Lopes, completamente sozinho, não era para ele ter tentado de cobertura, porque eu acho que até que se acerta o chute, eu acho que o goleiro do Botafogo iria conseguir chegar na bola, mas não, era para ele ter carregado a bola, ele iria ficar na vantagem, porque o zagueiro do Botafogo, ele iria empurrar, ele iria fazer alguma coisa ali e poderia até ter sido expulso, meus amigos palmeirense. É inacreditável. Vamos lá, os lances polêmicos. O gol do Botafogo saiu de dois escanteios que não foi, meus amigos palmeirense. Inacreditável esse Wilton Sampaio, que é um completamente ladrão, toda vez rouba o nosso Palmeiras. O primeiro escanteio não foi escanteio. O juiz não satisfeito, o Botafogo bateu o escanteio, o jogador do Botafogo que cabeceia para fora, o juiz dá escanteio novamente, mas não justifica aquela bobeada que o Palmeiras deu naquele gol. Pelo amor de Deus, os dois jogadores que tocaram na bola estavam completamente sozinhos. É a mãe, uma defesa mãe, meus amigos palmeirense, o que aconteceu ontem, pelo amor de Deus. O Botafogo fez um a zero, depois teve uma cotovelada do Luiz Henrique no Rony, que o cara não levou nem cartão amarelo. O Marco Rocha, super experiente. Eu sei que ele fez assim, obviamente, de uma tapa, mas pegou só os dedos ali, triscou e o jogador do Botafogo se escorou, ficou rolando no chão, parecia o Davidson. Aquele showzinho que o Davidson faz. O Ingo Jesus fez ontem também, meus amigos palmeirense. Eu sei que no pós-jogo ontem eu falei que, olha bem, eu entendo a expulsão, mas para mim, olhando direitinho, não era para a expulsão, não, meus amigos palmeirense. Pelo amor de Deus, o máximo ali era um cartão amarelo e nada mais. E segue o jogo, segue o baile. E ali o Palmeiras tinha condições de empatar o jogo, mas após a burrada, não passando um pano no Marco Rocha, que ele errou, é experiente, caiu na pilha do Ingo Jesus, no momento decisivo da partida, onde a gente estava no jogo ainda. Estava 1x0 para o Botafogo. O Palmeiras poderia achar um gol e segurar o empate, mas após a burrada do Marco Rocha, aí virou um passeio. Aí, meu amigo, o Botafogo fez o segundo, fez o terceiro e poderia ter feito até o quarto gol, meus amigos palmeirense. E o Palmeiras perdeu o jogo. Achou um golzinho ali, ainda teve ali, se eu me engano, acho que era o Gustavo Gomes que estava impedido. Eu acho que o juiz ali deu o gol ali por pena, porque eu acho que aquele jogo, se tivesse empate, eu acho que o VAR iria anular, porque eu acho que foi o Gustavo Gomes, que a bola foi na direção do gol e ele pulou ali a bola. Deram por pena aquele gol ali, meus amigos palmeirense, pode ter certeza, porque o time do Palmeiras não tem competência para ganhar grandes jogos nesta temporada. Não ganhamos um jogo grande neste ano, meus amigos palmeirense. Não ganhamos do Botafogo, não ganhamos do Flamengo, não ganhamos de quem mais, daqueles times lá que estão lá, lá em cima, meus amigos. Não ganhamos de nenhum time do G5, de nenhum time que está no G5, meus amigos palmeirense. Não ganhamos do Fortaleza. Não ganhamos do Fortaleza, isso é uma vergonha, meus amigos palmeirense. Se eu não me engano, não ganhamos também do Internacional, hein? Perdemos aqui e eu acho que foi empate lá, não foi? Foi alguma coisa assim, meus amigos palmeirense. Então, como é que esse time quer ser campeão? Ainda existe possibilidade. Um milagre. Um milagre esse time do Botafogo perder, porque vocês lembram quando foi a última derrota do Botafogo? Faz tempo, hein? Faz tempo que esse time do Botafogo não perde. O máximo que acontece ali é o empate. Então, será que o Internacional é capaz de ganhar do Botafogo? Vamos ver o que é que vai acontecer na próxima rodada, meus amigos palmeirense. Vamos lá. Está tudo bem? 2025 vem aí. Não precisamos de grande mudança. Um time sem nenhum poder de decisão. Um time que treme em jogo importante. Um time que se resume em depender de um garoto de 17 anos de idade. Esse é o Palmeiras. Um absurdo o que acontece no Allianz Parque na noite de ontem, meus amigos palmeirense. A Leila Pereira. Está tudo bem. Nosso elenco é bom. Não precisamos de ídolos. Não precisamos de grandes jogadores. O nosso elenco é muito bom. Falou a Leila Pereira. Hoje o toque, ontem, o toca a bola para o Estevam e deixa ele resolver. Não funcionou e o Palmeiras foi derrotado. Esse foi o repertório do Palmeiras no ano, que precisava de um empate para seguir bem na liderança. Então, o Palmeiras foi isso. Dá a bola para o Estevam e deixa um garoto de 17 anos tentar resolver, meus amigos palmeirense. Uma vergonha para o tamanho do Palmeiras. Uma vergonha para um time aí que tem uma melhor estrutura do Brasil, depender de um garoto de 17 anos de idade. Vamos lá, meus amigos palmeirense. O jornalista Alex Miller, que é palmeirense, ele falou o seguinte. Hoje ficou clara a diferença técnica das duas equipes. O planejamento para 2025 do Palmeiras precisa ser mais bem elaborado do que o discurso simplista de que três ou quatro peças bastam para a próxima temporada. Não basta não, meus amigos palmeirense. A eterna desculpa de que hoje faltou eficiência e o adversário foi mais eficaz já era. Ainda assim, nada está decidido. Se uma eficácia isolada surgir em BH contra o fraco Cruzeiro e o Botafogo perder em Porto Alegre para o melhor time do segundo turno, que é o Internacional, o Palmeiras reassume a liderança a uma rodada do final, meus amigos palmeirense. Então, ainda há chance. Palmeiras teve a faca e o queijo na mão, era ganhar ou empatar, iria continuar líder do campeonato e não conseguiu. Deu de volta a liderança para o Botafogo, meus amigos palmeirense. Então, para eu deixar para vocês bem claro aqui, só o milagre para o Palmeiras ganhar este campeonato brasileiro. E o milagre já é na próxima rodada, é o Palmeiras ganhar do Cruzeiro e o Internacional ganhar do Botafogo. Se isso acontecer, eu tenho quase certeza que o Palmeiras ganha do Fluminense na última rodada. Então, vamos torcer, que é o que resta para nós. Eu sei que vai ter muito torcedor aqui que não vai acreditar e eu não tiro a sua razão, não. Eu não tiro a sua razão, não, meus amigos palmeirense. Você tem total direito de pensar assim, porque esse time bunda mole do Palmeiras, em momentos decisivos, não mostrou ser competitivo de forma alguma, meus amigos palmeirense. Uma vergonha o Palmeiras de 2024. Se ganhar esse campeonato, esse ano, se acontecer isso que eu falei, vamos ganhar, vamos comemorar, o que vale é o título, mas a gente vai ganhar sem mérito nenhum. Isso que é a verdade, meus amigos palmeirense. Então, vamos lá. Olhe bem, a Leila Pereira está com esse discursozinho aí, porque ela acreditava que o Palmeiras iria ganhar o Campeonato Brasileiro. Tomara que ganhe. Ainda tem chance, a gente vai acreditar. Mas, olhe bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se o Palmeiras não ganhar esse Campeonato Brasileiro, ela vai ser obrigada a contratar bons jogadores para a próxima temporada, porque ela tem o ego forte. Ela não vai querer ficar para trás. Ela não vai querer ser coadjuvante de jeito nenhum. A Leila Pereira gosta de ser protagonista no futebol brasileiro. Ela viu que o Botafogo gastou, trouxe grandes jogadores e olha aí o que está acontecendo. O Flamengo nem se fala que todo ano contrata bons jogadores e ganhou a Copa do Brasil esse ano, meus amigos palmeirense. Atlético Mineiro vai se reforçar, a Gambasada vai se reforçar, as Tricas vão se reforçar, o Internacional vai se reforçar, o Cruzeiro vai se reforçar. Então, a Leila tem um ego forte. O ego dela é gigantesco, meus amigos palmeirense. Então, eu tenho quase certeza que ela não vai querer ficar para trás. Ela vai ter que ser obrigada a aumentar o sarrafo do Palmeiras para a próxima temporada, se o Palmeiras não ganhar esse brasileiro. Se ganhar, ela vai manter o mesmo discurso, pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí a sua opinião e agora já vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense, porque tem muitos torcedores querendo falar. E o primeiro aula de hoje é o nosso grande amigo...